Ao longo de 2016, a gente deve ter um ajuste de vários preços macroeconômicos muito fortes. A gente já viu ajustes em alguns. O dólar subiu fortemente, a gente teve um ajuste de preços de administrados e por aí vai. Como capturar isso ao melhor sempre é uma grande questão para os investidores. Geralmente, fundos multimercados, como foi o caso do ano passado, tendem a ir melhor, porque em situação de crise, de estresse muito forte, um ativo só às vezes não dá conta de ter um crescimento tão forte. Então, ano passado, os fundos compraram o dólar e foram muito bens esses fundos multimercados. Para 2016, eu sugiro mais em cima de juros. Fundos de renda fixa são uma boa opção, principalmente pré-fixado. As taxas no Brasil estão bastante elevadas e é bem provável que o Banco Central deve subir mais ainda a taxa Selic ao longo de 2016, o que pode te ajudar a isso se você comprar alguns títulos também pós-fixados. Então, fundos de renda fixa me parece, no início desse ano, bastante confuso, a melhor opção para o seu investimento.